Música Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão Manda Temperando Som pra vocês, sejam muito bem-vindas começando mais um programa Temperando Papo Vai ser um programa incrível pra todos vocês Eu sou Ariane Fonseca e começa agora esse programa familiar Quer saber o que tem hoje? No programa de hoje vamos falar sobre sexo pós-maternidade O filho nasceu e muitos pontos de interrogações surgiram Como fica o casal? Qual a importância de ter um tempo a dois e como realizar isso respeitando o papel de cada um? Tati Bovolini, sexóloga, vem falar sobre o assunto Você, tem alguém na família com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Saiba qual a verdadeira forma de tratamento com a doutora Dárcia Lourenço E que tal conhecer uma história de sucesso e superação? Ana Lúcia passou por uma cirurgia que transformou a sua vida E vem contar seus altos e baixos cotidianos que pode ser inspiração pra você E vamos fazer um delicioso pão sem glúten, sem lactose Muito saudável e gostoso Com a nutricionista especialista em alimentos sem glúten e sem lactose Eliana Bovolon E bora dançar? O Minuto da Fama de hoje tem a presença especial de Joãozinho Santana Um artista brasileiro que deve ser respeitado pela sua humildade, esforço e talento E por falar em talento, tudo isso ao som da nossa banda Temperando Som Chama a família toda pra cá, pode vir que aqui é um programa pra toda a família brasileira Tá começando sim, Temperando Papo E gente, já voltamos aqui com o Temperando Papo Dárcia Lourenço aqui no Temperando Bem-vinda novamente no programa Temperando Papo Obrigada Eu que agradeço, viu Dárcia? Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, gente Muito Utilidade pública, a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Muitas crianças diagnosticadas com isso e como tratar, toma remédio, não toma remédio O que fazer, né? Senta aí você de casa, a gente vai sentar aqui também e ficar à vontade Assiste do jeito que quiser, melhor assim, né Dárcia? Sim, estamos mais à vontade, né? Sempre Dárcia, obrigada novamente por estar aqui Nossa última pauta, nossa última conversa foi super esclarecedora Pessoal no YouTube depois falando muito sobre entrevista Pessoal da televisão também mandando pergunta Doutora Dárcia está aqui em Santos, pessoal, tá? Na cidade de Santos, estado de São Paulo Que passamos no Brasil e no mundo todo E vamos falar sobre esse assunto muito interessante Vamos explicar primeiro o que é, doutora? Isso mesmo O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Hoje em dia, os psiquiatras defendem até colocar o I de impulsividade, né? Porque também tem a impulsividade, além da hiperatividade A hiperatividade é associada à impulsividade, né? A impulsividade seria fazer algo por impulsionamento Isso, por impulso Agir sem pensar, literalmente é isso, né? Depois, às vezes, vem até o arrependimento Recentemente, a gente teve até na gala dos Oscars o Will Smith, né? Ah, verdade Ele tem TDAH e ali foi, ele agiu por impulsividade, ele não pensou, né? Então, às vezes, falta esse filtro quem tem TDAH Tanto é que depois ele se arrependeu e começou a postar nas redes sociais Pedido de desculpa que ele não faria isso Isso mesmo Seria até bom, né? Já entrando aqui no caso do Will Smith Para, de repente, a organização do Oscar pensar, porque é uma doença Exatamente, é uma doença E ela pode ter muitas consequências se não tratadas, né? Então, o TDAH, basicamente, a gente tem três formas da doença A gente pode ter apenas o déficit de atenção A gente pode ter a hiperatividade associada à impulsividade Ou a forma mista A gente, ao longo da nossa vida, pode mudar Geralmente, por exemplo, em crianças pré-escolares A gente vê mais a forma hiperativa Então, aquela criança que não consegue ficar sentada Que ela sobe na cadeira, sobe no sofá Não consegue literalmente parar Muito enérgica Muito enérgica E como que a gente não confunde, por exemplo Toda criança é muito enérgica Brinca, tem energia e pula Como que a gente sabe distinguir, realmente, se ela tem TDAH Ou se ela é uma criança normal com muita energia Tá Então, primeiro A gente tem que Tem vários pontos que a gente pode observar Mas a gente nunca fecha um diagnóstico logo de caras A gente precisa sempre de uma evolução E a gente vai perceber mais depois Quando a criança entrar na escola Que aí a desatenção começa a predominar E, geralmente, as professoras Elas prestam atenção e falam Porque é aquela criança que não consegue literalmente Sentar na cadeira para prestar atenção na sala de aula Então, ela arruma sempre uma desculpa para ir no banheiro Para ir beber água Está conversando com os amigos Exatamente Porque a hiperatividade é aquela sensação Que você não consegue ficar quieto Não consegue permanecer sentado por muito tempo Então, a criança realmente parece que ela tem uma pilha dentro dela Não consegue parar quieta Com as mãos, com os pés E mesmo permanecer sentado por um longo período de tempo Você é especialista em crianças E tem muitas, claro Muitas famílias assistindo ao Temperando Papo Adultos Eles conseguem maquiar essa hiperatividade? Boa pergunta Muitas vezes eu recebo no consultório Pessoas falando assim Doutora, eu sou muito ansiosa As minhas ideias ficam Eu vou deitar na cama E as ideias vêm uma atrás da outra Isso muitas vezes são sintomas de hiperatividade Que muitas vezes é confundido com a ansiedade Então, hoje eu recebo muitos adultos sendo tratados para a ansiedade Mas quando eu vejo Tem no fundo um quadro de TDAH Aquela sensação de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo Então, a gente começa uma atividade Já está pensando na outra Às vezes pessoas que perdem objetos, chaves, com facilidade Porque não lembram onde deixaram A hiperatividade Ela geralmente, até na vida profissional Ela tem um impacto muito grande Porque são pessoas que às vezes Principalmente se tem a forma desatenta Não conseguem administrar facilmente os horários, o tempo Então, perdem o horário muitas vezes Esquecem das atividades Não conseguem fazer um planejamento Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico Porque isso vai mudar, com certeza, a vida da pessoa adulta Porque, às vezes, começa uma faculdade e termina Começa uma atividade e não consegue levar até o final Principalmente se essa atividade exigir um esforço mental maior Então, uma pergunta que eu faço muito Para as pessoas que eu tenho suspeita que têm TDAH É se conseguem ler um livro Ah, legal Exatamente Se a pessoa conseguir ler livro Significa, assim, pode ser que ela não tenha Então, isso é uma coisa muito importante O TDAH, geralmente, assim como o autista Eles têm um hiperfoco Então, tanto é que a gente tem muitas celebridades que têm TDAH Bill Gates, Einstein Elas têm um foco Então, elas conseguem ser muito boas naquilo que elas têm esse foco Se precisar focar em uma coisa, elas conseguem Exatamente Então, quando eu faço essa pergunta A maioria das respostas é Depende, doutora Se eu gostar muito do assunto Eu até consigo Mas se for um assunto que não prenda a minha atenção É muito difícil Porque eu chego na terceira, quarta página Eu já não lembro o que eu li na página anterior Ah, tem a ver com isso também Exatamente A pessoa nem consegue lembrar Então, ela não prestou atenção Não assimilou, não pensou Exatamente Não tem concentração Então, é bastante importante a gente ficar atento a esses pequenos detalhes Fantástico Viu só, gente? Que esclarecedor Para você que tiver mais dúvidas Pode mandar as suas perguntas aqui Ou no arroba Ariane Fonseca Oficial no Instagram No YouTube também Pode mandar as suas dúvidas Ou fala direto já com a doutora Dárcia Manda as suas dúvidas também Porque aqui o papo é reto Você tem total liberdade para fazer isso Redes sociais, doutora Dárcia Psique Alegro É o meu Instagram E o Facebook também Os contatos da clínica Para você que é aqui da Baixada Santista Estão aqui para vocês, tá, gente? É uma clínica multidisciplinar, né, doutora? Isso mesmo A clínica foi montada com o intuito De ter todas as ferramentas Para tratar o paciente psiquiátrico Então, a gente tem os testes neuropsicológicos lá Que aplicamos Temos psicoterapia Hipnoterapia Psicanálise E a estimulação magnética transcraniana Que também ajuda muito no TDAH Exatamente Fantástico A gente pode vir até um dia para falar sobre esse assunto Isso mesmo Dicas para quem está em casa Três dicas Três dicas Bom, calendário Muito importante, né? Os planners Relógio Fazer um planejamento da semana Eu acho que isso aí vai ajudar bastante no paciente e a própria família Então, às vezes, é bom ter um quadro daqueles gigantes dentro de casa, né? Para a gente anotar qual o horário da terapia, qual o horário da escola Para anotar, isso é muito importante Trabalho de casa Tem um paciente que, às vezes, perde nota porque esqueceu de entregar o trabalho, né? Então, assim, vamos planejar a semana, né? Eu acho isso muito importante Perfeito Doutora Dárcia Lourenço Aqui no Temperando o Papo E com vocês Banda Temperando o Som E agora eu venho falar de um espaço especial Espaço Cidade Jardim Tenho falado para você desse espaço maravilhoso que gravamos no programa Temperando o Papo E hoje eu vou reforçar É o local certo para o seu evento Seja ele um evento corporativo ou social Aqui no Espaço Cidade Jardim Você encontra uma infraestrutura de imobiliário Decoração imponente com tapetes e esculturas Gente, é um espaço privativo elegante e requintado Sem falar que está localizado e tem como cenário a Ponte Estaiada Aqui na Zona Sul de São Paulo Zona Nobre O time de recepção Tanto no prédio como aqui no terceiro andar é incrível Estacionamento e segurança, enfim Antes de fechar o local do seu evento Entre em contato com o Espaço Cidade Jardim Através do Instagram Arroba Espaço Underline Cidade Jardim Ou pelo WhatsApp 11-3750-3488 Espaço Cidade Jardim O local certo para o seu evento E agora o assunto é muito importante Mas antes eu vou cumprimentar minha amiga que fazia tempo que eu não via Tati Bobolini aqui no Temperando o Papo Para falar sobre sexo pós-maternidade Senta aí minha amiga Ou fique em pé Assiste a gente aqui nesse bate-papo gostoso Lembrando que pelas redes sociais você também pode mandar suas perguntas Você que está assistindo pela televisão Pode entrar lá nos nossos canais Está inscrito aqui para você E mandar as suas perguntas Tati, bem-vinda Obrigado, muito obrigado Saudades Saudades, né? Sim Vamos falar de um tema bem gostoso Vamos embora Sexo pós-maternidade Minha amiga dificultou aí para você Maridões aí assistindo Namorados, não importa Hum, como lidar com essa situação, hein? Tati, fala para a gente É um tema que eu gosto bastante É um tema que eu tenho bastante procura no consultório Que é o resgate da mulher depois da maternagem Ou durante a maternagem É o que a gente chama da maternagem estendida Então, assim, as mulheres acabam muitas vezes esquecendo o lado mulher Sim E sendo quase que 100% mães E entendendo que até por uma questão social Uma questão religiosa, enfim Tem todo um viés aí no meio de caminho Que não há necessidade de ser mulher depois que se é mãe Bora lá, vamos falar sobre tudo isso Inclusive sobre o maridão, né? Ou o namorado, ou o pai da criança Sim, de companheiro, ou a parceira, enfim Sim Das questões até do casal homossexual também Sim, né? Que sofre ali com essa adaptação A mulher também, a mãe Também acaba sofrendo Porque para ela é uma questão de identidade Porque ela passa a não se reconhecer mais Sim Então o sofrimento é de ambos os lados Cada um a seu modo de sofrer Mas o sofrimento acaba sendo de ambas as partes Como fazer essa conexão e fazer dar Não, Mance A gente vai aprender hoje Vamos embora Bora lá, pessoal Tati, fala para a gente Acabou de ter o neném lá A mãe acabou de ter o neném E aí? Assim, passado todo o período, né? Sim Que a gente pede, enfim Que os médicos recomendam, né? Óbvio, e aí cada mulher tem ali o seu período de retorno, né? Algumas, geralmente a gente pede ali 60 dias Mas algumas conseguem antes, outras depois, enfim Ah, que legal Tem mulheres que conseguem antes Sim E claro, tem muitas que só conseguem depois Tudo muito depende do parto De como foi a gravidez em si Então a gente também tem que entender esse histórico dessa mulher Até para que ela volte também a ter uma vida sexual ativa A questão do voltar à vida sexual ativa É o como, né? Não é a questão do ato em si Não é o ato sexual Isso daí todo mundo já sabe Mas assim, do como eu vou me adaptar agora Com um bebê dentro de casa Entendendo que o cansaço é extremo Entendendo que agora as obrigações aumentaram Entendendo que agora o meu viés acaba sendo o outro Que queira, que não E como que eu volto a resgatar essa feminilidade Então isso é o que se passa na cabeça da mulher Muitas vezes E aí, aí que está o perigo São tantas perguntas, né? É complicado Porque assim, eu tenho que entender muito O que que está se passando com essa mulher Porque às vezes Dá um exemplo Se ela veio de uma gestação complicada Onde ela não podia ter relações sexuais Por algum motivo Uma gestação de risco, etc Quando ela tem o bebê Aquele medo ainda Meio que inconsciente Pode permanecer E às vezes ela não se dá conta disso Tá O importante é ela ter ajuda aí, né? Um apoio Sim, na verdade O que que a gente preconiza E que é pouco feito no Brasil, né? É ela ter um apoio psicológico Durante a gravidez Tá Tanto, né? E uma boa conversa com o ginecologista Que está acompanhando O ginecologista obstetra Já durante a gravidez De preferência com o casal Poucas mulheres eu conheci Que teve apoio psicológico Pra falar a verdade Nenhuma gravidinha que eu conheço teve É importante, né? Não, é Porque assim, na verdade A gente tem um apoio psicológico Pra gestante Mas pouco se fala de sexualidade Tá Tem um apoio pra gestante Pra que ela passe as transformações do corpo Pra que ela Dependendo de como for a gravidez Ela passe essa gravidez, etc Mas pouco se fala da sexualidade Durante a gravidez e depois Que é tão importante quanto, né? Sim Se for trabalhado isso com a gestante Logo do começo Ou com o casal, de fato, né? Logo de começo As coisas ficam mais fáceis depois E é legal com o casal Porque aí os dois já entram em sintonia, né? Começa a entrar aquela sintonia das dúvidas, né? Do casal e entrar em sintonia Aí é um ponto muito importante Porque assim, não adianta nada A mulher tá pensando em querer resgatar Ou o homem tá pensando Ou a parceira, enfim Tá pensando em resgatar a vida a dois Se um não tá de acordo Porque a vida a dois Então assim Eles têm que ter uma comunicação Eles têm que estar minimamente alinhados E entrosados Pra que assim, olha Além de pais Antes de sermos pais Nós somos marido e mulher Ou nós somos um casal, enfim E aí? Como é que fica a nossa vida, né? De casal Então essa conversa tem que ter E assim, isso seria bacana Se no pré-natal Essas consultas tivessem incluídas Não precisa ser consultas Alguns podem ser que exijam mais Outros não Mas às vezes uma consulta pontual De orientação mesmo Pra esse casal E falar Olha, quando nascer As coisas vão mudar um pouco Aí você volta aqui de novo Mas você já esteja preparada Porque assim O grande problema de tudo É o romantizar a maternidade Gente Tati Bovolini aqui no Temperando Papo Pra você que quiser entrar em contato com ela Sexóloga no Insta Sexóloga.tatibovolini É só me chamar no direct E a gente conversa Isso mesmo, viu? E a gente continua dançando agora Porque você vai ter Uma noite maravilhosa Com certeza Banda Temperando o Sol O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Que poderá fazer Aquele amor morrer Seu amor é como um grão Morre, nasce trigo Vive, morre Quero um lugar incrível Pra curtir com a sua família Ou até fazer as suas reuniões Casamento ou aniversário Hotel Ilha Porchat No Instagram Arroba Hotel Ilha Porchat Ou pelo WhatsApp 13991-21-5849 Lá, com toda certeza Você vai desfrutar Hotel Ilha Porchat Entre em contato E faça a sua reserva E aí pessoal Agora a gente tá de volta Já pra falar sobre Superação Quantos momentos difíceis Desafiadores Você já superou Na sua vida Ao longo da sua estrada De repente Tô trazendo uma convidada aqui Que é minha amiga Que vai falar sobre superação Contar a história Da vida dela Ana Lúcia Silva Bem-vinda meu amor Aqui beijo Abraço Sente-se Que a gente tá Literalmente em casa Na sua casa Porque a gente tá gravando Aqui no hotel Ilha Porchat Obrigada por me convidar E é importante sempre falar E ajudar as pessoas também Que Que tiverem Precisando desse impulso E que precisam Superar alguma fase Sempre tem como É possível E é muito importante Também incentivar as pessoas Isso Vamos lá Pra você entender Do que vamos falar Lúcia Vou chamar de Lúcia Porque a intimidade Aqui é Lúcia Tá gente Então bora lá Lú você fez uma cirurgia Uma bariátrica Você Quantos quilos você pesava? Eu pesava 140 quilos Né E começou Depois da gravidez Veio Já era Já tinha Obesidade E comecei a engordar Você engravidou com 19 anos Engravidei com 19 anos Comecei a engordar Engordar E Depois de uns 4 anos Eu já deveria estar com 120 E cheguei aí Até uns 140 Já com a minha filha Com uns 9 anos Né E Além da disfunção hormonal Né Falta de atividade física Má alimentação Todos esses Maus hábitos Que a correria da gente Não permite Eu comecei A engordar muito E muito E não tinha mais como Pelas condições Que eu tinha na época De Conseguir emagrecer Sem nenhuma ajuda E aí eu conversei Com Um dos meus médicos Que foi o primeiro vascular Que me recomendou Que fizesse a cirurgia bariátrica Por conta já Com quantos anos Que você fez a cirurgia A cirurgia eu fiz Com 30 Foi 2008 Com 38 anos 38 anos Você decidiu fazer a bariátrica Decidi fazer a bariátrica Tá E as condições Para se fazer uma bariátrica Porque muitas pessoas São acima do peso Né Já estão obesas Que é uma doença Só que Existem alguns princípios Que os médicos Orientam Até mesmo Para fazer Essa cirurgia bariátrica Até psicológica Principalmente mental Então No começo Você passa Por um tratamento Você faz Acompanhamento psicológico Acompanhamento nutricional Enfim O que me levou A fazer Foi Eu já estava com pressão alta Já estava com diabetes E o meu problema De circulação Já tinha feito Uma cirurgia De varizes E o médico falou Olha Ou você consegue agora Emagrecer Literalmente Ou Você vai continuar Fazendo cirurgias E as suas pernas Não vão aguentar Todo o seu peso Super jovem Com 38 anos E todos esses problemas De saúde Além da obesidade Causadas por Com obesidade Principalmente pela obesidade E eu comecei Essa caminhada De querer emagrecer O médico apoiou Você vai fazer os exames E depois de um tempo Você se recupera Já fazendo a cirurgia Você tem instruções Que você deve seguir Uma vida regrada É mais fácil Em dois anos Você fica realmente Constantemente perdendo peso Tem que ter a parte nutricional Sangue Todas essas partes Bem acompanhadas Porque no começo Você fica muito empolgado Porque o sonho Como toda novidade Na nossa vida E outro O sonho de todo gordinho Emagrecer Sim Da maioria dos gordinhos E fácil E com saúde E no começo Então Muitas pessoas Confundem Que a cirurgia Bariátrica É emagrecer De forma fácil E não é bem por aí Não é Não é E eu acho Que o mais Frustrante Para as pessoas E é importante saber Porque assim Desde que você Se compromete A fazer uma cirurgia Desse nível Você ouve E os médicos Te falam Sobre os cuidados O tipo de vida Que você tem que levar E você fala Que vai fazer Só que depois de um tempo O próprio cotidiano Da sua vida Não permite Que você seja Tão regrado Como tudo Que você falou Na vida A gente começa Tá empolgado E do terceiro E do quarto ano Em diante Eu comecei a perceber Que eu não tava mais Com aquele pique Tão entusiasmada Assim Tão rígida Com a minha E achando Que não precisava De tanta vitamina Assim Não Nem vitamina Nem atividade Nem ir ao médico E aí De uns Uns quatro anos Eu dei uma Boa Desacelerada E larguei mesmo E fiquei Com uma baixa Na minha anemia Bem alta Eu não sei Se o quadro Depressivo Também veio Por conta disso E Ô Lúcia Além da depressão Teve o sobrepeso Novamente? Sim Teve Teve o sobrepeso É uma consequência Porque assim A A falta De De calorias Que a tua cabeça Ingeria Faz com que você Descarregue Numa série de coisas É uma dependência Literalmente Total Literal O teu corpo Ele vai buscar Outra coisa Pra se satisfazer Você já não se alimenta bem Ou você quer beber Ou você quer dançar E o bariátrico Cada um tem uma limitação Não consegue comer muito Não consegue beber muito Ou só quer beber Ou só quer comer doce Passa mal em todas as fases Tem a parte do álcool também Eu já estava voltando Aí pros 120 quilos Uau 140 Você reduziu Você foi pra quanto? Foi pra 75 Nossa Super bem 75 Você já subiu Praticamente 50 quilos Já voltei Já lá pro Sexto ano de cirurgia Eu já estava com 120 quilos De novo E isso é muito perigoso É frustrante Que aí vem a depressão Que eu acho que foi nisso Que começou Porque você se vê de novo Perdendo a força Ganhando peso Sim E assim Olhar no espelho Como você não está mais Como antes Perde toda a confiança Que você tinha Atrapalha toda a sua vida Eu espero que eu tenha ajudado Muita gente E que fique aí As minhas experiências Como lição E que alguém possa aproveitar Gente Olha Eu venho tomar café Amanhã aqui Com a Lúcia No Ilha Pochá Vocês não sabem É lição mesmo Ela tem até um treinamento Aqui que eu falei Que ela tem que Vim dar aqui Pessoalmente Com a gente Eu vi o que ela mostrou No celular Eu falei Lúcia Isso está muito bom Tem que ser persistente Tem que acreditar Principalmente em você Você me dá muita força Eu tenho certeza Que muita gente Em casa Te acompanha E te segue Inspirando aí Nessas palavras bonitas Porque vale a pena É essa maravilhosa Vale a pena Gente Ela veio aqui Para falar isso Para você de casa E agora Para fazer valer a pena Vamos chamar eles Vamos Banda Temperando Som E hoje eu vou falar De uma grife de calçados Que há três anos Veste os pés De pessoas de todas as idades Carina Prado Calçados Calçados para o dia a dia E também para aquele evento especial Para o trabalho Ou para a balada Sapatos com salto Botas Tênis Sapatilhas Sandálias Tamancos Todos os modelos De sonho De consumo De mulheres De todas as idades Carina Prado Calçados É a loja de fábrica Tacadista E revendedora de calçados Com envio para todo o Brasil E atendimento pelo WhatsApp DDD14 Telefone 997973627 Ou DDD14 Telefone 991944406 O Instagram é Arroba Carina Ponto Prado Ponto Calçados E o site Carina Prado Calçados Ponto com Ponto BR Minuto da Fama E agora sim Chegou a hora Do nosso quadro Minuto da Fama Pessoal Bom Vou chamar o nosso convidado aqui Que eu sou fã Meus jurados Eu já dou 10 Só por chamar o nome Dessa pessoa Eu já conheço Já conheço a música Eu vou dançar Vamos dançar junto Você que está aí em casa Afasta o sofá aí Afasta a mesa do escritório Onde você estiver Assistindo Porque o Minuto da Fama De hoje Vem com Joãozinho Santana Bem-vindo meu querido Chora não bebê Não bebê Meu coração não entendeu Que acabou Ainda tá batendo Com você Meu celular também Não te superou Quando tem o oílio Liga Assim querido Falando coisas Que eu não queria Quem te deu Essa ousadia De expor Minha saudade Mas já que eu tô Na merda Abandonado Antes de ser Bronqueado Eu abraço Essa vontade Volta comigo Não faz mal A ninguém O não eu já tenho Vou atrás Tu vem Vou pegar no seu pé Até pegar na sua mão O não eu já tenho Vou atrás da humilhação Volta comigo Não faz mal A ninguém O não eu já tenho Vou atrás Tu vem Vou pegar no seu pé Até pegar na sua mão O não eu já tenho Vou atrás da humilhação Meu coração Meu coração não entendeu Que acabou Ainda tá batendo Por você Joãozinho Santana Pra mim Você tirou Dez Eu já sei É só a letra O não eu já tenho Eu vou atrás Do vem O não eu já tenho Vou pegar no seu pé Até pegar na sua mão O não eu já tenho Vou atrás da humilhação Jurado Tirou dez Vai Será? José Eduardo Quero saber A sua nota José Eduardo Hoje você não dançou O Joãozinho é ruim A ponto de você Não dançar Hoje me conta Não, não O Joãozinho Parceiraço aí Tá de volta aqui No Temperando o Papo É que eu tô com frio Hoje tá frio Então eu não tenho que dançar Vem cá Joãozinho Com respeito a sua namorada Que eu sei que é Tem que dançar Gente Passa todo frio É bom Ó o Joãozinho Dança bem Ó Ó a gente tem que ir No lançamento Do programa dele E aí tem que esquentar O José Eduardo Joãozinho Sempre com muita categoria Qualidade Nas músicas Não podia ser diferente Nota dez Pro Joãozinho Obrigado 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 Vamos lá Lúcia Então Agora que estão começando Os festejos juninos O ritmo do Joãozinho É maravilhoso Eu acho que Eu vou dar um dez Um dez Merecido Um dez com Um adendo Lúcia E agora Bora para os festejos juninos Você vai bombar Parabéns Obrigado Obrigado Bora bombar Ganhou a sua aprovação Vai convidar a gente Para o lançamento Do novo trabalho Do clipe Vou gravar esse clipe Da música O Não Já Tenho E da música Também É Hoje E vocês vão estar convidados Lá junto comigo Para tomar um drink E cantar e arrochar E aí você volta no programa Para fazer o lançamento Fazer o lançamento Pai Deus Ai gente Joãozinho Obrigada Minuto da Fama Continua galera E gente Agora a gente vai aprender A fazer um pão Sem glúten Com Eliana Bovolon Ela que é especialista Em alimentos Sem glúten E sem lactose E tudo assim Faço para você Não vai nem fermento de pão É o Fermento em pó Eu ia falar a marca ali É o fermento em pó Que você tem na sua casa Tá bom? Então use a marca Da sua preferência Ou essa marca Que eu ia falar Patrocina a gente Não é, Li? Sem dúvida Aí sim Bem-vinda, Li Obrigada, linda Hoje você vai fazer Um pão sem glúten Que inclusive Você vai fazer Um lançamento Aí nas redes Ensinando Quem está em casa E gosta muito Daquele pãozinho Quentinho A continuar comendo Sem engordar Sem engordar E ainda Sem se inflamar, né? Alimentos inflamatórios Alimento inflamatório O glúten Então a gente vai tirando E vai podendo Ficar bem Saudável, né? Com os pões sem glúten E continuar comendo Seu pãozinho favorito Minha amiga Bom, vou segurar aqui Porque a receita Está aqui ao lado Para você Tira um print da tela Tá bom? Ou entra no canal Do YouTube também Ariane Fonseca Está tudo lá Se não deu tempo De você tirar um print Da telinha da televisão Lá a gente põe Todas as informações Para você, Li Modo de preparo Então vamos lá Aí nós vamos precisar Uma xícara De farinha de arroz Ela pode ser A farinha branca Ou a integral Aí nós vamos precisar Também De meia xícara De farinha de aveia Fácil Aveia a gente tem em casa Fácil, até agora Tudo fácil, né? Aí nós vamos colocar Aqui também Uma colher De chá De sal Porque sal A gente não usa muito mesmo, né? Sim, é pouco Os pães Geralmente Eles fazem Com fermento Biológico Sim Esse daqui É um pão rápido Que a pessoa Quer comer rapidinho Quer fazer rapidinho Então pode ser feito Com esse fermento Que legal O açúcar Nós vamos colocar Uma colher de sopa Também Para fazer Esse fermento Agir Tá Esse açúcar É o mascavo, né? Esse é o mascavo E esse daqui É opcional Para quem é vegetariano E vegano E não gosta de ovo Então a gente vai usar Uma colher de sopa De psyllium Esse psyllium Junto com a água Que a gente vai colocar Ele vai hidratar E aí acontece o que? Ele vai dar A função Do ovo Meia xícara De óleo De coco Pode ser Azeite Ou um óleo Que a pessoa tiver em casa Mas assim Eu costumo usar Bastante óleo de coco Aqui ele tá Já durinho Já endureceu Porque aqui tá meio frio Então né Aí a gente vai Colocar O O óleo de coco E agora Não vai nem na batedeira Nem na batedeira Bem fácil Tá Agora eu vou colocar Um pouquinho dessa água E vou misturar Até virar um creme Tem que ficar durinho Para caber nessa forminha Tem que caber na forminha Então ele vai É bem rapidinho A gente vai colocando Um pouquinho mais de água Olha só Como que fica Ela fica líquida Ah fica meio cremoso Né Cremosa Mas não tão Né Então aí agora A gente vai Vou virar de ladinha Assim Gente é tão rápido Para a gente fazer Uma receita dessa Em casa Né Eli Muito rápido Prático Econômico Prático Econômico Agora a gente Agora a gente vai colocar Esse pão no forno Para vocês que estão Assistindo pela televisão Vai no canal do YouTube Porque aqui já está prontinho Tá bom Que eu vou mostrar para vocês Com um o que? Um molho peço É um peço para você usar Para comer com esse pão E tem várias opções Que você pode usar Né Mas um pesto Antes de seus problemas Se exponha Mesmo que você Esteja tremendo E seja humilde E peça ajuda Quando precisar Tenha sabedoria Para agir Com a mesma Consistência De sua respiração E você Vai ter Tudo O que precisa Para as suas Maiores conquistas Temperando o papo Acaba agora Entre nas redes sociais Continue com a gente Tá? Inclusive eu quero agradecer A marca que me veste hoje HF Para você representante Para você lojista Entre em contato Com o telefone Que está aqui E você que quer ter HF Mas não é representante Chame a gente no WhatsApp Que a gente vai falar A loja mais perto Da sua casa Tá? O importante É ir de HF Tá acabando O temperando o papo Mas eu quero te convidar Para continuar com a gente Inclusive com conteúdo Explosivo Para você Através do YouTube O canal é Ariane Fonseca Só você se inscrever Inclusive eu quero agradecer A toda audiência Que eu estou tendo No meu canal Assim graças a vocês Está subindo muito Muito, muito, muito E a gente vai continuar Produzindo conteúdo Inédito Para vocês lá Tá bom? E agora para fechar Com chave de ouro Essa banda Está fazendo o maior sucesso No litoral Baixada Santista São Paulo Brasil Banda temperando o som Edu Lobato Júlio Douglas Nosso querido André E claro No som Luizão Banda temperando o som Obrigada Brasil Até mais Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Ideologia Eu quero uma pra viver Tchau, tchau.